Olá pessoal, bom domingo para todo mundo. Eu, Esmeralda Moraes, professora da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. Convido você para mais uma aula maravilhosa. E aí, gostaram da aula passada calbelha? Vamos dar continuidade hoje? Vamos dificultar um pouquinho? Vamos? Vamos para o chão? Vamos! Convido vocês da zona norte, zona sul, zona oeste, zona leste para embarcar nessa viagem pelo Rajashtam, a Índia e conhecer as domadoras de cobra do deserto. Vamos embora? Simbora! Quem não assistiu a aula passada, assiste para dar continuidade a essa aula, onde a gente vai falar um pouco sobre essas mulheres que encantam pela dança. São as domadoras de cobra, saperas ou calbelhas. Essa é a segunda de uma aula que eu fiz assim com a base de todos os movimentos mais fáceis, mais tranquilos, mas que dá para fazer uma dança maravilhosa se vocês forem lá treinar, a se empenhar. E eu sei que vocês fazem isso. Então, convido vocês aí para mais uma aula maravilhosa. Vem comigo! Vamos embora? E para quem perdeu a aula passada, a gente está falando esse domingo das calbelhas, ou saperas. São as domadoras encantadoras de cobra. Então, na primeira aula eu fiz todos os movimentos. Vocês vão lembrar, né? Lembrando sempre que a roupa, né? Eu estou com uma saia que é bem tradicional, mas falta toda a indumentária, tem o véu ainda, né? Eu acho que o véu ele precisa ser uma aula à parte. Depois a gente vai pegar isso com vocês, não se preocupem. Mas o importante agora é vocês pegarem um movimento base, que às vezes é um que dificulta muito a dança e que as alunas sempre cobram. São esses pés, essas mãos, aonde colocar, como mudar de um movimento para outro. Então, hoje a gente vai começar a pegar um pouco disso e vamos colocar um pouco de giro com saia e também em chão, certo? Vamos lá, vamos começar, né? Vamos lá ativar aí, suar, né? Não sei se aí onde você está, está calor, está frio, mas essa dança esquenta. Então, vamos embora! Espero vocês! E vamos lá, pessoal! Um dos movimentos que eu mais gosto do chão, né? É o movimento de joelho. Eu vou tentar fazer ele, vou tentar que vocês entendam, tá? Uma das coisas que a gente tem uma dica para vocês fazerem é sempre que for para o chão, dá uma rodada na saia, tá? Para ela poder abrir e aí vocês sentam, tá? Para não ficar, ó, deixar ela segurando o joelho de vocês, tá? Isso é uma coisa importante porque vocês vão usar muito o joelho. Então, eu vou ficar nessa posição aqui, ó, tá? Um pé aqui, o outro aqui, ó, tá? Eu posso usar tanto um como o outro, tá? Então, eu vou fazer trabalhar o quadril da mesma forma, tá, gente? Cuidado com esse movimento, muita gente tenta fazer, mas acha muito difícil, muito complicado, porque eu vou girar, ó, eu estou, na verdade, caminhando, caminhando com o joelho de trás, ó, e arrastando com o pé da frente, ó, ó, para fazer o movimento, tá? Então, esse pé da frente, ele tem um pá, tá? Ele tem um pisa, um pisar, ó, e ele vai carregando você, tá? E você vai fazendo o movimento circular. Então, aqui, como a saia vai estar aberta, ninguém vai estar vendo o que está acontecendo aqui embaixo. Então, eu posso vir, ó, ó, eu estou mexendo o meu quadril, ó, e estou movimentando. Eu posso fazer isso com uma perna, posso fazer com a outra, tá, ó? Eu estou batendo o quadril e, ó, com a perna de trás, ó, movimentando, ó, o joelho, tá, ó? Tá? Então, eu vou fazer com que eu possa andar, tá? Na verdade, ó, eu estou andando, tá? E aí, ó, faço o círculo andando com o meu joelho, tá? O movimento, na verdade, ó, o pezinho de trás, ele vai dar toda a direção e esse vai dar uma empurrada pra vocês poderem andar, podendo trocar o joelho também, tá bom? Lembre sempre de abrir a saia ao máximo no chão, tá? Então, esse é o nosso primeiro movimento. Eu sei que é um pouco difícil, mas vocês vão conseguir. Bom, gente, e aí, conseguiram dar uma mexidinha, ó? Lembra sempre do exercício anterior que eu preciso dar esse movimento, tá? Eu não posso simplesmente girar sem, ó, sem mexer o meu quadril, tá? Isso é uma dica aí pra vocês que fica bem bonito, tá? Então, dando continuidade no nosso segundo exercício, eu vou fazer... Lembra aquela puxada da aula passada que eu fiz com a mão, que eu falo sempre pra vocês que existe um pam, pam, pam? Pam, pam, pam? E a gente usa esse movimento de um, dois, três. Um, dois, três. Eu vou fazer isso também aqui na mesma posição, ó. Eu vou estar na mesma posição aqui que eu estava, tá? Um joelho assim, o outro pra trás, tá, ó? Tá? Olha minha perna lá atrás, ó. Eu vou fazer esse movimento igual que eu faço em pé. Puxando, ó. Pá, pá, pá. Voltei. Um, dois, três. Puxei. Um, dois, três. Puxei. Tá? Igual o que eu fiz em pé na aula passada. Então, quando a gente põe a saia aberta, a gente vai fazer isso aqui, ó. E não esqueça quadril, tá? Não é só puxar. Tem o charme do quadril. Então, eu vou, ó. Pá, pá, pá. Voltei. Pá, pá, pá. Voltei. Pá, pá. Voltei. Dois, três. Puxei. Um, dois, três. Puxei. Um, dois, três. Puxei. Esse é o nosso segundo movimento. Vamos lá pro terceiro? Outro movimento que a gente pode fazer no chão é o movimento com os ombros. São batidas de ombro. Relembrando outra vez. Lembra pra vocês que eu falei que tem o pá, pá, pá? Um, dois, três. Então, a gente pode fazer isso, tá? No chão. Ó. Eu posso colocar, tá? Deixa eu vir mais pra cá um pouquinho. Posso colocar minha perna aqui, tá? Dessa forma que eu fico mais confortável. Tá? Vocês tem que procurar o conforto primeiro da sua perna. Pra você não ficar machucada nem doendo a perna, tá, gente? Então, ó. A saia vai tá bem aberta aqui. E eu vou trabalhar essa puxada de um, dois, três. Tá? Aqui, ó. Caindo mesmo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aonde eu também posso trabalhar movimentos aqui com a mão. Fazendo a mesma coisa que eu ensinei na primeira aula, tá? Da caubélia, que é a base em cima. A base em cima. Então, eu posso trabalhar batendo. Um, dois, três. Caindo. Tá? Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Levantei. Um, dois, três. Como também posso fazer a ajoelhada, né? Trabalhando a mãozinha com mudra, tá? Aqui, na mesma posição que eu venho explicando pra vocês. Que é aqui, ó. A perna em cima e a outra pra trás. Aonde eu posso fazer as batidas aqui, ó. Batendo a perna. Pá, 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 pá. Tá? Essas batidas são muito tradicionais e muito comum. Não tenham medo de bater a perna. Não tenham medo de dobrar. Tá? Essas batidas são totalmente tradicionais. Então, você vai acompanhar batendo mesmo a perna aí. E trabalhando aqui, ó. Tá? Empurrando e... Ó. Soltando. Ou você pode colocar a base. Tá? Aqui. Mas batendo a perna ou trabalhando, virando a perninha. Tá? Então, esses são os movimentos, assim, do chão. Bem interessante que a gente pode fazer. É muito legal. Que você pode ter esse trabalho de perna. Tá? Sempre, pessoal. Ou eu vou estar bem, né? Se vocês conseguirem ficar de joelho pra fazer os movimentos, também não tem problema. É que tem gente que se sente mais à vontade com a perninha dobrada. Tá? E o outro é esse aqui, onde a gente vai trabalhar muito. Temido. Essa. Pá. 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 Essa batida. Certo? Então, vamos lá agora pra um giro da calbelha. Esse temido. Vamos lá. Bom, pessoal. Agora, a gente vai entrar no giro. Um giro que é especial da calbelha. Que a gente chama giro helicóptero. Uma coisa que eu queria deixar bem clara pra vocês é que as calbelhas, elas dançam com o véu. Mas eu prefiro dar uma aula inteira com o véu, tá? E eu deixo isso pra mais tarde, quando vocês já tiverem um pouco de experiência com os movimentos do pé, da saia, das mãos. Senão, vai muita coisa, muita informação e acaba realmente se tornando uma coisa muito difícil. Mas é bom lembrar e ressalto que elas usam um véu, que é muito grande, onde a gente trabalha bastante com esse véu. Principalmente nos giros, tá? Porque a calbelha, ela geralmente faz esse giro com o véu, que dá beleza. Mas a ideia hoje é ensinar pra vocês como fazer esse giro. Como eu me movimento meu corpo pra fazer. E aí, depois a gente coloca um véu pra vocês entenderem como é que fica isso aí. Tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, eu posso fazer alguns giros na calbelha, né? Eu posso fazer o giro normal, que é esse giro aqui onde eu levanto as minhas mãos. E giro, tá? Quem não costuma não girar muito, fica tonta. Então, tem que ter bastante cuidado, tá? Mas eu posso fazer esse tipo de giro que também é comum, tá? Onde eu posso colocar a minha mão aqui, ó. E sair girando, assim, bem na lateral, tá? Mas o giro mesmo, esperado das calbelhas, é o giro helicóptero, tá? A gente hoje vai pegar esse movimento e eu prometo que depois eu vou trazer pra vocês a aula só com o véu da calbelha, tá? Mas pra entender esse giro, eu vou precisar usar essa região da minha costela, que se torna um pouco mais difícil, tá? Então, eu vou fazer esse giro aonde eu vou. Prestem atenção, a mão esquerda, pessoal, ó. A mão esquerda é como se ela estivesse buscando alguma coisa embaixo, tá? Isso eu vou fazer com o véu, por exemplo, eu vou tá aqui com a mão no véu. Então, eu vou lá embaixo, ó, busquei a cabeça, ó. É a última que chega, é a última que vai, que sai, desculpa, e a primeira que chega. Então, eu vou trazer esse giro aqui, ó. É um giro de costela, tá? Aonde eu vou pegar, subir. Então, a gente fazendo isso com a saia, seria mais ou menos aqui, ó. Ó, eu pego, eu volto. Com a saia, pessoal, é bem mais difícil de fazer. Mas dá pra gente fazer com um véuzinho. Então, imaginem que eu tô com um véu aqui, abertinho aqui, e eu vou, ó, fui lá embaixo, olha meu corpo, cuidado com os pezinhos, pra que eles não fiquem saindo do lugar, tá? Eu permaneço no lugar, ó, e aí eu vou, só, o que que meu pé vai fazer? O meu pé vai indo, trazendo, girando, girando. Na verdade, imagina-se que o trabalho é do pé, mas o trabalho vai vindo aqui e dos meus ombros, quando eu, ó, eu inclino, ó, venho, subo, desço e volto, né? Então, eu venho, subo, desço e volto. Então, eu tô fazendo esse helicóptero aqui, que desce e que sobe, que desce e que sobe. Então, ficaria isso aqui, ó, tá? Então, eu tenho esse rasante pra baixo, tá, ó, fui, desci, desci, tá? Então, esse é um giro, mas não aconselho vocês trabalharem tanto esse giro agora, que vocês estão só começando e estão no treino base da calbelha. Pode deixar um pouco tonta, é difícil, podem fazer os giros mais normais, né? Que são esses aqui, ó, trabalhados com a saia, tá bom? Bom, espero você na próxima aula aí, espero que vocês tenham gostado da calbelha, é uma dança cultural, é uma dança reconhecida pela Unesco, pela ONU, então, é um patrimônio histórico da cultura cigana. Obrigada e espero vocês na próxima aula, todos os domingos, 15 horas, da Zé Esmeralda Moraes, professora da Fábrica de Cultura de Danças Gana da Vila Nova Cachoeirinha.